Bom, no Mato Grosso do Sul é um desses pedaços que me fazem acreditar no Brasil. Porque daqui se faz um esforço de trabalho, de austeridade, de valorização da decência, que eu aprecio muito, e é onde está a alma do povo brasileiro. Claro que a gente precisa olhar para isso com certo cuidado. Por quê? Só para você tomar um exemplo prático, o Brasil destruiu de tal jeito a sua indústria que hoje o agronegócio brasileiro tomou um prejuízo de quase 200% de aumento do custo dos fertilizantes. Porque o Brasil destruiu sua indústria, está importando da Rússia, e houve uma guerra, e agora o Brasil dependente de fertilizantes. Veja bem. Mas assim também era em todos os reforços agrícolas, assim também em todos os empreendimentos agrícolas. Puxou o dólar, quando subiu, você tem prejuízo. Agora também caiu a TJLP, eu tentei denunciar, ninguém quis prestar atenção. Com a SELIC 13.25, que é uma coisa de 13.75, a TJLP vai impactar pesadamente o agronegócio, que, por exemplo, está pagando para financiar um trator mais de 18% de juros. Essa é a minha proposta. Vim em apoio àqueles que produzem trabalho, carregam o Brasil nas costas e nem sempre tem devido o respeito. Eu vi outro dia, com grande constrangimento, o senhor Lula dizer que o agronegócio é feito por fascistas. Não é mesmo, é feito por gente muito trabalhadora, que se caiu do lado do Bolsonaro, porque não aguentava mais roubalheira nesse país. Mulheres, primeiro. Claro que sim, porque você tem a iminência do mercado. Se eu tenho a maior demanda por fertilizante em Mato Grosso do Sul e no Centro-Oeste e no Sul, claro que eu tenho que sediar uma indústria de fertilizantes mais próximos aqui, porque eu facilito, pela logística, o barateamento do preço. O Complexo Industrial da Saúde, o Brasil está importando nos 307 bilhões de dólares. Isso eu posso germinar em qualquer região mais atrasada do país. O Vale do Chequitinho e Mucurica é a região mais triste e pobre de Minas Gerais, a região mais pobre do semiárido do Nordeste, o fundal da Amazônia, em uma farmácia de base biotecnológica. Portanto, o projeto pensa no Brasil harmonicamente. Até porque o agronegócio, ele gera muita divisa, mas ele gera pouco emprego. E a gente precisa dar emprego adensado no setor urbano. Isso só a indústria e o serviço podem oferecer. Eu disse ao seu colega, eu vou repetir, eu quero pra mim, lugar na história, do brasileiro, do presidente, que pacificou do mesmo com todas as gerações. O que faz parte do país divino que nós, o que é o nosso, e nós queremos respeito àquelas motivações que são mais frágeis. E que estavam aqui quando o balanizador, o que não for, chegou. Você que pegue um pouquinho de silêncio, por favor? Senão, a gente consegue trabalhar. Então, voltando aqui, eu preciso pacificar isso. Mas eu identifico aqui dois cursos. Um verdadeiramente indígena, que tem que ter prioridade, e outro é um curso absolutamente legítimo para acesso à terra. E é preciso que a gente trabalhe isso dentro da lei, dentro da ordem, porque o que não falta no Brasil é terra para quem ela deseja e queira trabalhar. Eu vou fazer isso. Vou pedir apoio para o Doze, que é a minha candidatura, para salvar o Brasil dessa polarização. Além de se mostrar o mais preparado para tirar o Brasil da estagnação econômica, Ciro Gomes também está se provando o único capaz de pacificar o país, contra a polarização odienta. Não é possível que as pessoas não estejam vendo mal o que o ódio político está fazendo com o país. Já são duas mortes, e o Lula e o Bolsonaro continuam alimentando o caos. Imaginem um segundo turno entre eles. A campanha política não pode ser uma disputa de egos, de projetos de poder, de violência, de paixões despolitizadas, de ódios descabidos. Então, hoje, morreu um compatriota nosso, de uma forma bárbara, porque começa a discussão política, enquanto os candidatos estão protegidos, cercados por segurança, por aparatos de proteção, o nosso povo está exposto. E ainda temos muito tempo daqui, até o dia 2, para a gente fazer um esforço de desarmar essa bomba. Parimos para pensar. Qualquer um desses dois líderes nessa polarização despolitizada, o Brasil, no dia seguinte, vai estar mais ou menos pacificado. Vamos supor que se elege o Bolsonaro, o Brasil amanhã será mais ou menos pacificado. Se eleger o Lula, o Brasil estará mais ou menos pacificado. Será isto elevado à enésima potência. Será isto levado ao extremismo, à radicalização e a consertar a sensação de um e de outro de que roubar vale a pena. Porque, se vocês repararem, isso não me dá nenhum prazer de falar. Hoje, o eleitor brasileiro está obrigado a escolher qual dos dois é mais corrupto, qual dos dois é menos corrupto. Essa é a lição que nós queremos dar à juventude do Brasil, deixar que a presidência da República seja alcançada por alguém que tenha haveres e deveres com a justiça, que enricou os filhos, manipulando a política. Eu não posso me conformar nisso. Segundo ele, o autor, na noite do dia 7 de setembro ainda, estava com a vítima, apenas os dois, nessa chaca, e então iniciaram a discussão com o motivo político. Segundo a vítima, que estava defendendo o Lula, e o autor diz que estava defendendo o Bolsonaro, aí a vítima descerou um soco na face do que estava defendendo o Bolsonaro, e o autor revidou. Aí, após isso, a vítima pegou uma faca, o autor foi pra cima, conseguiu tomar a faca, e saiu correndo atrás da vítima, depois descerou um golpe nas costas dela, e a vítima caiu. Aí o autor foi pra cima, deu outro golpe no olho, depois outro no pescoço, depois vários golpes na testa. Após isso, o autor se levantou, retornou para o barraco, pegou um machado, voltou até a vítima, que ainda estava com vida, e decidiu o último golpe fatal no pescoço dela. Após isso, ele escondeu as armas do crime, se dirigiu a pé aqui à cidade com fresa. Procurou atendimento médico no hospital, onde foi encontrado pela polícia militar. Em um país civilizado, isso seria um escândalo e uma coisa intolerável, mas aqui parece que virou uma coisa comum, onde os candidatos responsáveis por esse clima continuam suas campanhas, como se nada tivesse acontecido. O mais grave é que não é a primeira vez que aconteceu, nesse mesmo ano de 2022, um crime devido à polarização odienta. Lembro que na época o PT até tentou usar politicamente o ocorrido. A polícia civil do Paraná investiga o assassinato do guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, e do policial penal federal, Jorge Guaranho. O tesoureiro comemorava um aniversário que tinha como tema o Partido dos Trabalhadores e o ex-presidente Lula, quando Marcelo Arruda invadiu a festa em Foz do Iguaçu. Eles trocaram tiros e os dois acabaram morrendo. Segundo o secretário de Segurança Pública de Foz do Iguaçu, o crime vai ser investigado e que, abre aspas, percebe-se tratar de uma intolerância política. Fecha aspas. O Lula age como se nada tivesse a ver com isso, e não tirou nenhuma lição do que aconteceu meses atrás. Digo isso porque, ontem, ele fez questão de colocar mais fogo na lenha, ao chamar os apoiadores do Bolsonaro de membros da Ku Klux Klan. Aliás, Dilma, eu não sei se você viu na televisão, foi uma coisa muito engraçada, que no ato do Bolsonaro, parecia uma reunião da Ku Klux Klan. Só faltou o capuz, porque não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador. Eu não sei se o Ciro já teve convido ou não, mas me disseram que quem tem convido tem problema de sequelas. Alguns tem problema no cérebro de esquecimento, eu não sei. A que você atribui esse tipo de comentário, de ataque? O Lula não está nada bem. Para quem como eu conhece há quase 40 anos, de perto, é preocupante o nível de bobagem que ele tem falado todo dia, toda semana. A gente quer que o nosso companheiro homem, quando a sua companheira trabalha, ele tenha a dignidade de ir para a cozinha, ajudar o serviço da mulher. Mas isso eu acredito que é um misto de arrogância com uma profunda, profundíssima mágoa do povo brasileiro, que talvez nem ele lucidamente saiba, porque ele imagina que o povo brasileiro devia ter descido em Curitiba e quebrado tudo, e trazido ele para o poder. Ele disse isso agora, recentemente. O ideal seria, se puder tirar o Bolsonaro e me colocar para presidir o país. Eu não sei onde ele leu essa Constituição, mas é a Constituição da cabeça dele. Então, uma prepotência, uma arrogância, que, na verdade, revela uma fragilidade muito, muito séria. 580 dias de cadeia, eu acho que não fazem, acho não, não fazem bem a ninguém. Tanto mais uma pessoa que se considerava inocente, porque ele genuinamente acha que ter distribuído a patuma roubar, que ter recebido favores, privilégios, milhões de reais de palestras que fez de Araque, ele sabe que fez de Araque, isso tudo não é corrupção na cabeça do Lula, porque para ele, a corrupção é só dos outros, aliás, para ele e para o PT.